Música Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN atualizado de acordo com o novo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Questão de número 1. As vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos coletivos somente. E letra D. Todas acima estão corretas. A alternativa correta é a letra A. As vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Essa é a alternativa a ser marcada. Veja que essas alternativas que têm a palavra somente, geralmente são alternativas falsas. Lembre-se disso, na hora da dúvida, se tiver essa palavra somente, você já descarta essas palavras. E a letra D. Todas acima estão corretas. Também está errada, porque a alternativa correta é a letra A. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento são objetivos letra A, do DETRAN, letra B, CONTRAN, letra C, do DENATRAN e letra D, do Sistema Nacional de Trânsito. A alternativa correta é a letra D, Sistema Nacional de Trânsito. Questão 3. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. O CONTRAN, Sistema Nacional de Trânsito. DENATRAN, letra D, DETRAN. Alternativa, alternativa correta, letra B, Sistema Nacional de Trânsito. Questão 4. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias de exame. Letra A, afirmativa acima, é verdadeira. Letra B, afirmativa acima, é falsa. Letra C, está correta somente uma parte. E letra D, nenhuma das respostas. Alternativa correta é a letra A. Afirmativa acima, é verdadeira. Então, pessoal, essa afirmativa aqui é verdadeira. Questão 5. Estabelecer as normas regulamentares referenciadas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Compete letra A ao DETRAN, letra B ao CENTRAN, letra C ao CONTRAN, letra D ao DENATRAN. A alternativa correta é a letra C, ao CONTRAN, que é Conselho Nacional de Trânsito. Questão 6. Questão 7. Orgos técnicos vinculados ao CONTRAN são integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para decisões daqueles colegiados. Letra A. As câmaras temáticas, letra B, as jaris, letra C, o CONTRAN, letra D, o CENTRAN. A alternativa correta é a letra A. As câmaras temáticas. Questão 8. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições e elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Compete letra A, DETRAN, letra C, CONTRAN, letra C, SENTRAN e ao CONTRANF, letra D, DENATRAN. A alternativa correta é a letra C ao CENTRAN e ao CONTRADIF CENTRAN, Conselho Estadual de Trânsito E o CENTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito do Distrito Federal Questão 9 Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito e julgar os recursos interpostos contra decisões Compete ao letra A DETRAN, letra C CONTRAN, letra B CONTRAN, letra C DENATRAN e letra D CENTRAN e ao CONTRADIF A alternativa correta é a letra D CENTRAN e ao CONTRADIF Questão 10 Os presidentes do CENTRAN e do CONTRADIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente E deverão ter reconhecida experiência em matéria de Letra A, trânsito Letra B, educação Letra C, segurança Letra D, todas acima estão corretas A alternativa correta é a letra A, trânsito Pessoal, cuidado aqui na letra D Todas acima estão corretas Aqui é uma pegadinha Educação e segurança Não consta Somente ter experiência em matéria de trânsito Questão 11 Uso de cadeirinhas continua obrigatório para Letra A, crianças com até 10 anos Letra B, que tenham menos de 1,45 m de altura Letra C, alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase de sua infância Letra D, todas as alternativas acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Letra D, todas as alternativas acima estão corretas Então, a questão sobre as cadeirinhas continua obrigatório para crianças com até de 10 anos Que tenham menos de 1,45 m de altura Que é 1,45 m de altura E a letra C também está correta Perdão, está correta Agora, é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância Então, todas as alternativas acima estão corretas Vamos para a próxima questão Questão 12 Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório Letra A, será a partir de abril de 2021 Letra B, somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal Dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento Letra C, as alternativas A e B estão corretas E letra D, nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C, as alternativas A e B estão corretas Então, a letra A, será a partir de abril de 2021 Isso para o mês já está valendo E será obrigatório E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal Dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento Vamos à próxima questão Questão 13 O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 Autorizará que Esse novo Código de 2020 é as alterações É porque vai valer agora em 2021, em abril Letra A, órgãos municipais de trânsito com CET em São Paulo Letra B, estaduais e federais Como a Polícia Rodoviária Federal Também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores Letra C, as alternativas A e B estão corretas E a letra D, nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C, as alternativas A e B estão corretas Então, a alternativa A está correta E a alternativa B também está correta Vamos à próxima questão Questão 14 Os veículos novos terão que sair de fábrica com Letra A, a luz de rodagem diurna Farol especial para uso durante o dia Letra B, a luz de farol alto mudado Letra C, o farol de luz baixa modificado Letra D, o espisca-pisca modificado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, a luz de rodagem diurna farol especial para uso durante o dia Isso aí terão que sair de fábrica os veículos novos Já com essa mudança Vamos à próxima questão Questão 15 A nova lei de trânsito também inclui como Letra A, infração grave O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas Letra B, infração gravíssima A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas Letra C, as alternativas A e B estão erradas Letra D, as alternativas A e B estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D, as alternativas A e B estão corretas Então a letra A, infração grave O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas É a infração grave, está correta E a letra B, infração gravíssima A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas Vamos à próxima questão Questão 16 Assinala a alternativa errada Os motoristas escolherão receber multas por um Letra A, sistema eletrônico Letra B, se ele reconhecer a culpa pela infração Letra C, não apresentando defesa prévia e sem recorrer Poderá ter 40% do desconto e desconto no valor da multa Letra D, não apresentando defesa prévia e sem recorrer Poderão ter 50% de desconto no valor da multa Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa incorreta Que está pedindo a alternativa errada É a letra D, não apresentando defesa prévia e sem recorrer Poderá ter 50% de desconto no valor da multa Aqui está errado O correto é essa alternativa aqui Da letra C Aqui está errado E também a letra B está correta Se ele reconhecer a culpa pela infração E a alternativa A Sistema eletrônico também está Correto Eles vão receber multas por um sistema eletrônico Essas três aqui estão corretas A alternativa incorreta é a letra D Vamos à próxima questão Questão 17 Artigo Esse artigo aqui é do CTB Artigo 10A Poderá ser convidado a participar de reuniões do CONTRAN Sem direito a voto Letra A Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame Letra B Somente representantes do CONTRAN Letra D Representantes do CONTRAN E do CENTRAN E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Representantes de órgãos e entidades sitoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame Vamos à próxima questão Questão 18 O CONTRAN poderá dispor sobre o uso de Letra A Sinalização horizontal ou vertical Letra B Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito A letra C As alternativas A e B se completam E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C As alternativas A e B se completam Significa que a alternativa A está correta Sinalização horizontal ou vertical E se completa com a B Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito Vamos à próxima questão Questão 19 A coordenação das câmaras temáticas será exercida por Letra A Representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União Letra B Ou dos ministérios representados no CONTRAN Conforme definido no ato de criação de cada câmara temática Letra C As alternativas A e B estão erradas Letra D As alternativas A e B se completam Aqui é uma letra S As alternativas A e B se completam Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D As alternativas A e B se completam Então A alternativa A Está correta E se completa com a alternativa B Vamos para a próxima questão Questão 20 Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados Indicando a proximidade dos veículos Letra A Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda Letra B Indo para a direita da via e parando se necessário Letra C As alternativas A e B se completam E a letra D As alternativas A e B estão erradas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C As alternativas A e B se completam Quando Veja a pergunta Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados Indicando a proximidade dos veículos Neste caso todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda Indo para a direita da via e parando se necessário Então essas duas aqui se completam Questão 21 De acordo com o CTB no artigo 40 Estamos falando do CTB com as alterações já em vigor O condutor manterá acesa os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa Letra A A noite Letra B Mesmo durante o dia Em túneis e sob chuva Neblina e serração Ou serração Letra C Somente à noite Letra D As alternativas A e B estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D As alternativas A e B estão corretas Então A alternativa A está correta A noite Tem que se utilizar luz baixa E também durante o dia em túneis e sob chuva Neblina e serração Vamos à próxima questão Questão 22 Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento Os de polícia Os de fiscalização e operação de trânsito E as ambulâncias Letra A Além de prioridade no trânsito Gozam de livre circulação Letra B Estacionamento e parada Quando em serviço de urgência Letra C De policiamento ostensivo Ou de preservação da ordem pública E a letra D Todas acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Todas acima estão corretas Então a letra A está correta A letra B Também está correta A letra C Também está correta Vamos à próxima questão Questão 23 Quando os dispositivos regulamentares De alarme sonoro e iluminação intermitente Estiverem acionados Indicando a proximidade dos veículos Todos os condutores deverão Letra A Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda Letra B Indo para a direita Da via e parando Se necessário Letra C As alternativas acima Estão erradas E a letra D As alternativas A e B Estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marque a letra D As alternativas A e B Estão corretas Então a alternativa Letra A Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda Está correta E a letra B Indo para a direita Da via e parando Se necessário Também está correta Elas se complementam Vamos à próxima questão Questão 24 Os pedestres Ao ouvir o alarme sonoro Ou avistarem a luz intermitente Deverão Letra A Aguardar no passeio E somente atravessar a via Quando o veículo já tiver passado pelo local Letra B Aguardar no passeio E atravessar a via Letra C Não aguardar no passeio E atravessar a via E a letra D Não aguardar no passeio E não atravessar a via Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A Marque a letra A Aguardar no passeio E somente atravessar a via Quando o veículo Já tiver passado pelo local Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 25 As prerrogativas de livre circulação E de parada serão aplicadas Letra A Somente quando os veículos Estiverem identificados Por dispositivos regulamentares Letra B De alarme sonoro E iluminação intermitente Letra C As alternativas A e B Estão corretas E se completam E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra C Marque a letra C As alternativas A e B Estão corretas E se completam Então Alternativa A Somente quando os veículos Estiverem Identificados Por meio Por dispositivos regulamentares Está correta De alarme sonoro E iluminação intermitente E aqui está se completando Vamos à próxima questão Questão 26 A prerrogativa de livre estacionamento Será aplicada Somente quando Letra A Os veículos Estiverem identificados Por dispositivos regulamentares De iluminação intermitente Letra B Os veículos Estiverem identificados Por dispositivos regulamentares Sonoros Intermitentes Letra C Os veículos Estiverem identificados Por dispositivos regulamentares De iluminação E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra A Marque a letra A Os veículos Estiverem Identificados Por dispositivos regulamentares De iluminação Intermitente Veja que fala De iluminação Não é Sonoros Como aqui está falando Sonoros Está errado Então a alternativa correta É a letra A Vamos à próxima questão Questão 27 Complete a lacuna Compete ao Aqui vamos escolher Uma das alternativas Para completar a lacuna Regulamentar os dispositivos De alarme Sonoro E iluminação Intermitente Previsto nas alterações Do novo CTB Letra A Centran Letra B Contran Letra C Detran Letra D Contradif Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra B Contran Que é o Conselho Que é o Conselho Nacional de Trânsito Então Ao Contran Compete ao Contran Regulamentar os dispositivos De alarme sonoro E iluminação Intermitente Previsto nas alterações Do novo CTB Vamos à próxima questão Questão 28 Deverão utilizar-se De farol De luz baixa Durante o dia E a noite Letra A Os veículos de transporte coletivo De passageiros Quando circularem em faixas Ou pistas A eles destinadas Letra B As motocicletas Motonetas E ciclomotores Letra C Os veículos de transporte coletivo De passageiros Quando circularem em faixas Ou pistas A eles destinados As motocicletas Motonetas E ciclomotores E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Durante o dia E a noite Utilizar-se De farol De luz baixa Os veículos De transporte coletivo De passageiros Quando circularem em faixas Ou pistas A eles destinadas As motocicletas Motonetas E ciclomotores Veja que Esta é a alternativa Mais completa Então Quando ela está se repetindo Sempre marque na dúvida A mais completa Aqui no caso A letra C Vamos a próxima Questão Questão 29 Os veículos que não dispuserem de luzes De rodagem diurna Deverão Letra A Manter acesos os faróis Nas rodovias de pista simples Situada fora dos perímetros urbanos Mesmo durante o dia Letra B Manter acesos os faróis baixos Nas rodovias de pista simples Situados fora dos perímetros urbanos Letra C Manter acesos os faróis altos Nas rodovias de pista simples Situados nos perímetros urbanos Mesmo durante o dia E a letra D Não manter acesos os faróis Nas rodovias de pista simples Veja a questão E a alternativa correta É a letra Letra A Marque a letra A Manter acesos os faróis Nas rodovias de pista simples Situados fora dos perímetros urbanos Mesmo durante o dia Então a alternativa correta É a letra A Vamos à próxima questão Questão 30 É livre o movimento De conversão à direita Diante de sinal vermelho Do semáforo Onde houver sinalização indicativa Que permita Essa conversão Observados os artigos 44, 45 e 70 Deste código Letra A A afirmativa acima está errada Letra B A afirmativa acima está correta Letra C Letra C Está correta em parte Letra D Está errada Somente uma parte da afirmativa Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra B Marque a letra B A afirmativa acima está correta Olá pessoal Vamos a mais um simulado do DITRAN Com 30 questões São questões que mais caem na prova do DITRAN Peço que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Ative o sininho de notificação Vamos iniciar o nosso simulado Questão 1 Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A Reduzir a velocidade Letra B Manter a mesma velocidade Letra C Parar o veículo Letra D Aumentar a velocidade Veja a questão A alternativa correta é a letra Letra A Reduzir a velocidade Questão 2 Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido Destina-se aos veículos de maior velocidade e ultrapassagem As faixas Letra A Do centro Letra B Da direita Letra C Da esquerda Letra D Com circulação menor de veículos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Da esquerda A faixa da esquerda é para os veículos de maior velocidade e também para as ultrapassagens Vamos à próxima questão Questão 3 Para virar a esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito No perímetro urbano o condutor deverá Letra A Aproximar-se o máximo da margem direita da via Letra B Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente Letra C Buzinar antes de efetuar a manobra Letra D Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista Veja que está falando sobre vias de sentido duplo Vamos à próxima questão Questão 4 Enquanto em rodovia sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda O condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista Parando o veículo Desenvolve velocidade menor em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km por hora Devem Letra A Transitar na faixa da direita Letra B Aumentar a velocidade Letra C Transitar com pisca alerta ligado Letra D Transitar na faixa da esquerda Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Transitar na faixa da direita Questão 6 É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica Letra A Dirigir redobrando os cuidados Letra B Dirigir somente se estiver acompanhado Letra C Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir E letra D Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude Questão 7 Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado Letra B Remover a vítima Letra C Não sinalizar o local do acidente Letra D Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado Questão 8 O serviço O veículo, perdão O veículo automotor É um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio Contribui para a poluição da atmosfera Letra A O atrito dos pneus com o solo Letra B Evaporação do combustível do tanque Letra C Sistema de descarga Também vai contribuir para a poluição da atmosfera E o sistema de descarga defeituoso também vai contribuir Então todas as afirmativas acima estão corretas Vamos à próxima questão Questão 9 Filtro sujo ou em mau estado Bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica Provocam queima imperfeita de combustível Causando Letra A Aumento do consumo de combustível Letra B Circulação baixa do líquido de arrefecimento Letra C Desgastes prematuros das corrias do motor Letra D Malfuncionamento do automático de partida Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Aumento do consumo de combustível Questão 10 Qual o elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A O veículo Letra B O tempo Letra C A via Letra D O homem Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D O homem O homem que é quem interfere de forma ativa no trânsito? Questão 11 O usuário das vias deve Letra A Atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas? Letra B Criar obstáculos para o trânsito de veículos? Letra C Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito Letra D Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização Vejam a questão A alternativa correta é a letra C Praticar atos que não constituem perigos para o trânsito Questão 12 Para realizar uma conversão à esquerda em via de mão única O condutor deve deslocar o veículo Letra A Sem atingir a contramão de direção Letra B Para a esquerda atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção Letra C Totalmente para a faixa esquerda da pista Letra D Para a direita Observando e dando preferência a quem for de direito Convergindo e saindo na sua mão de direção Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Totalmente para a faixa esquerda da pista Isso aqui quando for em via de mão única Questão 13 Uma via sem pavimentação Você observa a placa de regulamentação Esta placa O que ela indica? Letra A Que é proibido o trânsito de caminhões no local Letra B Que é proibido o trânsito de tratores no local Letra C Que é obrigatório o uso de correntes De correntes nas rodas Para se transitar com segurança no local Letra D Que o veículo de grande porte deve se manter No lado direito da via Vejam a placa E a alternativa correta é a letra C Que é obrigatório Obrigatório o uso de correntes nas rodas Para se transitar com segurança no local Vejam que a placa Mostra um pneu Todo acorrentado E isso significa Essa corrente é para proteger O veículo de ficar atolado em vias De estrada de barros Ou em areia Vamos à próxima questão Questão 14 Para se evitar A hidroplanagem Você deve Letra A Em dia de chuva Reduzir a velocidade Letra B Procurar dirigir veículos do ano Letra C Dirigir a 80 km por hora Letra D Dirigir sempre acima de 100 km por hora Vejam a questão A alternativa correta é a letra A Em dia de chuva Reduzir a velocidade Isso para se evitar a hidroplanagem Essa palavra hidroplanagem Pode ser escrita também Aquaplanagem Que é sinônimo de hidroplanagem Tem questões que vem Aquaplanagem Isso aqui é o deslizamento Do veículo Quando a pista está molhada Chama-se hidroplanagem Vamos à próxima questão Questão 15 A placa de regulamentação Aqui temos a placa R9 Indica que Letra A O trânsito de caminhões É permitido Mas é proibido Estacionamento Para carga e descarga Na via Letra B É proibido Tráfico de veículos Com reboque Tipo carritas Letra C O trânsito de caminhões É proibido Letra D Não é permitido Carregar caminhões Em plena via pública Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta é a letra C Marca a letra C O trânsito de caminhões É proibido Veja que tem aqui na placa Uma proibição Esse traço Vermelho aqui Inclinado Significa proibição Vamos a próxima questão Questão 16 Diante da placa de advertência Aqui temos a placa O condutor deve estar alerta A Letra Obras na pista Com risco de acidente Letra B Área com risco de acidente Por desmoronamento Letra C Máquinas na pista Com risco de acidente Letra D Acidente na pista Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Área com risco de acidente Por desmoronamento Vamos a próxima questão Questão 17 Diante da placa E23 Aqui temos a placa Você entende que deve Letra A Realizar a operação De ultrapassagem No trecho Regulamentado Letra B Circular somente No sentido indicado Neste caso Para o lado direito Letra C Manter-se Na faixa de trânsito Da direita E deixar livre As demais faixas Letra D Manter a velocidade Igual ou abaixo Da velocidade Indicada na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Manter-se na faixa De trânsito Da direita E deixar livre As demais faixas Veja que O veículo está Do lado direito Da setinha aqui Então A alternativa correta É a letra C Manter-se na faixa De trânsito Da direita E deixar livre As demais faixas Questão 18 Diante da placa R24A Aqui temos a placa Você entende Letra A Circular Havia somente No sentido indicado Letra B Manter-se na faixa Da direita E deixar livre A faixa da esquerda Letra C Realizar a operação De ultrapassagem No trecho regulamentado Letra D Manter-se Manter a velocidade Igual ou abaixo Da velocidade Indicada na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca letra A Circular na via Somente No sentido Indicado Então Essa setazinha Na horizontal Indicando Para a direita Significa Que deve circular Na via Somente No sentido Indicado Vamos à próxima Questão Questão 19 Dentro da placa R24B Vejam a placa Você entende que Letra A Só é permitido Que você siga Em frente Letra B É obrigatório Que você siga Em frente Ou vire A direita Letra C É permitido Tráfico Nos dois sentidos Letra D Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado Da via Que a seta Indica Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta É a letra D Marca letra D Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado Da via Que a seta Indica Então A seta Está indicando Nessa direção Então Você entende Que existe Um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado Da via Que a seta Indica Vamos A próxima Questão Questão 20 Da placa R25A Aqui temos A placa Você entende Que letra A É obrigatório Que você Vire A esquerda Letra B É obrigatório Que você Siga em frente Ou vire A esquerda Letra B Existe Um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Para o lado Que a seta Indica Letra D Só é permitido Que você Siga em frente Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca Letra A É obrigatório Que você Vire A esquerda Veja Que a seta Está indicando Para virar A esquerda Questão 21 Diante 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 Da placa R25 B Aqui tem A placa Você entende Que letra A Só é permitido Que você Siga em frente Letra B Existe Um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Para o lado Que a seta Indica Letra C É obrigatório Que você Vire A esquerda E letra D É obrigatório Que você Vire A direita Vejam A questão Vejam A placa E a alternativa Correta É a letra D Marca Letra D É obrigatório Que você Vire A direita Veja Que agora Está Mandando Virar A direita Vamos A próxima Questão Questão 22 Diante Da placa R25 C Aqui temos A placa Você entende Que letra A é obrigatório Que você Siga em frente Ou vire A esquerda Letra B É obrigatório Que você Vire A esquerda Letra C Existe Um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Para o lado Que a seta Indica Letra D É obrigatório Que você Vire A direita Vejam A questão Vejam A placa E a alternativa Correta É a letra Letra A É obrigatório Que você Siga em frente Ou vire A esquerda Veja Que a placa Manda seguir Em frente E também Manda Virar Virar A esquerda Vamos A próxima Questão Questão 23 Diante Da placa R26 Aqui temos A placa Você entende Que letra A é permitido O tráfico Nos dois sentidos Letra B É obrigatório Que você Vire A esquerda Letra C Você somente Pode circular No sentimento Indicado Neste caso Para o lado Direito Letra D Só é permitido Que você Siga em frente Veja a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Só é permitido Que você Siga em frente Veja que Está Mandando Seguir em frente Esta seta Indica Para cima Que é permitido Seguir em frente Questão 24 Diante da placa R27 Aqui temos a placa Você entende Que letra A Os ônibus Caminhões E veículos De grande porte Devem Obrigatoriamente Manter-se A direita Letra B É proibido Mudar de faixa De rolamento Letra C É proibido Realizar a operação De ultrapassagem No tricho regulamentado Letra D É proibida A circulação De bicicleta Na área Ou via sinalizada Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Os ônibus Caminhões E veículos De grande porte Devem Obrigatoriamente Manter-se A direita Vamos à próxima questão Questão 25 Diante da placa R28 Aqui temos a placa Você entende que Letra A É proibido Realizar a operação De ultrapassagem No tricho regulamentado Letra B Os ônibus E caminhões Devem usar Obrigatoriamente A faixa da direita Letra C É permitido Tráfico Nos dois sentidos Tanto para Nesse sentido aqui Como esse de voltando Vamos à próxima questão Questão 26 Diante da placa R29 Aqui temos a placa Você entende que é Letra A Proibido O tráfico de pedestres Na via ou área sinalizada Letra B Proibido Realizar a operação De ultrapassagem No tricho regulamentado Letra B Proibido Mudar de faixa De rolamento Letra D Proibida Entrada Ou a passagem De veículos De carga Na área ou via sinalizada Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Proibido Trânsito De pedestres Na via Ou área sinalizada Vejam a placa Questão 27 O significado da placa De sinalização Abaixo é Aqui temos a placa Letra A Depressão Letra B Área de desmoronamento Letra C Pista Escorregadia Letra D Projeção de cascalho Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Projeção de cascalho Essa é a alternativa Correta Veja que o pneu Aqui do Veículo está Projetando cascalho Da pista Vamos a próxima questão Questão 28 A placa Aqui temos a placa Indica que A ação do condutor Deve ser Letra A Dirigir normalmente Pois a placa Indica que não há obras Na pista Nem mesmo pedestres Letra B Dirigir normalmente Pois cada Pois dada a proibição De circulação De pedestres Não haverá riscos De atropelamento Letra C Não dá importância Já que se trata De uma regulamentação Exclusiva para pedestres E a letra D Redobrar a tensão Pois embora Proibida a circulação De pedestres Pode ocorrer A presença deles Na via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Redobrar a tensão Pois embora Proibida a circulação De pedestres Pode ocorrer A presença deles Na via Vamos a próxima questão Questão 29 A placa Aqui temos a placa Regulamento aqui Letra A Veículo de tração animal Letra A Proibido trânsito De veículo de tração animal Letra C Permitida Máquina Máquinas agrícolas Letra D Largura máxima Permitida Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Proibido trânsito De veículo De tração animal Veja que aqui Tem uma proibição Traço vermelho Significa proibição De veículo De tração animal Vamos a próxima questão Questão 30 Diante da placa Aqui temos a placa Você entende que Letra A O pedestre deve circular Pelo lado esquerdo da via Letra B Letra B O pedestre deve circular Pelo lado direito da via Letra C É necessário parar Para controle alfandegário E a letra D É proibida a circulação de pedestres Na via ou área sinalizada Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta É a letra Letra A Marca a letra A O pedestre deve circular Pelo lado esquerdo da via Veja que ele está Na placa do lado esquerdo Aqui da setinha Então significa que ele está Do lado esquerdo da via Calcular a interrogação Qual será o número Da interrogação Letra A 97 Letra B 99 Letra C 105 Letra D 107 Vejam os números Vejam as alternativas E vamos ao raciocínio Da questão O raciocínio da questão É que sempre está Somando o número 2 Em cada algarismo Veja que Aqui temos um 3 Somando com 2 Vai para 5 Somando 2 aqui No 3 Vai para 5 Se somarmos aqui 2 Com 5 Vai dar 7 Somando 2 mais 5 Vai dar 7 Logo Vamos somar 2 com 7 Vai dar 9 E somando 2 com 7 Vai dar 9 Então o número aqui Vai ser o número Da letra B 99 Então vamos marcar A letra B 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 A letra B